Os agentes de trânsito atuarão nas ruas, bem como estarão comercializando os créditos do StarDigi, a plataforma digital que facilita a utilização do estacionamento regulamentado rotativo em Pato Branco. O diretor do Depatran, Robertinho Dolenga, destacou que a Prefeitura entendeu ser o momento para o retorno dos agentes a sua atividade fim. É importante destacar que, no período anterior à pandemia, nós já tínhamos iniciado as atividades do StarEletrônico, ou seja, a regularização do estacionamento por meio do aplicativo, por meio da internet, e essa ferramenta, esse mecanismo, ele é retomado a partir de agora, a fim de que nós possamos tornar mais eficiente o estacionamento nas ruas de Pato Branco. Bem, o Pato Branquense e o visitante devem estar atentos, então, para manter-se em dia, para evitar aí os dessabores de uma eventual notificação. Exato. O StarDigital, ele visa uma maior eficiência do estacionamento em nossa cidade, em relação à rotatividade dos veículos nos estacionamentos. Esta possibilidade, ela é ofertada aos usuários por meio do aplicativo, por meio da internet, por meio dos agentes de trânsito que estarão na rua, ou até mesmo através do departamento de trânsito. O usuário deverá acessar o sistema, ou os agentes, a fim de regularizar o período que deseja estacionar. Caso, eventualmente, o usuário, o motorista, seja autuado por não estar de acordo com as normativas de estacionamento, poderá também regularizar essa situação por meio do aplicativo, da internet, ou dos agentes de trânsito, ou até mesmo junto ao DEPATRA. Obrigado.